Vem de Fusca! A gente vai mostrar para vocês a estação ferroviária de Aliança, de trem, traduzindo de trem, até um escrito há muito tempo atrás, quando eu mostrei de Nazaré, ele pediu para a gente mostrar de Aliança, contando que estava um descaso e um mato total, então a gente foi lá confirmar como é que estava a situação e vocês vão ver aí, então se inscreve no canal, dá o teu joinha aí, e pode falar a tua crítica aí embaixo, comenta aí embaixo e compartilha, muito obrigado, se você chegou até aqui, se você é novo, se inscreve aí, a gente vai lá. Olha para a gente ver a estação, gente, que luta! É para lá, é, eu acho que o carro vai para lá, vem, agora não sei se, eu não sei se lá tem como fazer volta, né, aqui mesmo, é. Eita, Renatinha, ali, vamos ver, gente, é estação de trem, gente, onde vem a visão, tá, a gente tá no meio do nada, gente, olha que a gente é aventura e loucura, tá? Então, a gente vai se encher de que a rapinha não tá no meio do nada. Os trilhos, os pés de manga. Eita, é, tem um rio, gente, tem um rio. Ai, que legal, acho que tem gente ali, não? Eita, gente, ai, gente, que lindo, tem um riacho aqui, ó, esse deve ser o nascente, será? Ai, gente, uma manguita aqui, gente, olha, gente, ali é um riacho, gente. Eu não sei se tem gente morando lá embaixo, porque estão vendo as cozinhas ali. A estação de Aliança, gente, é isso aí, ó. Ali é um antigo armazém, eu queria que ficasse essa estrada nisso aqui. Essa aqui é a estação. Aqui é a estação. Aqui era a estação, aqui, ó. É como a de Carpino, nós, aqui, ela é baixa, né? É. A situação aqui é triste, né? Não abandonou, só que não vai ter mais nenhum retorno de nada, porque o poder público abandonou, o governo federal abandonou tudo aqui. Gente, a estação de Aliança foi construída em 1883. Foi desativada em 1980, na década de 1980. Agora imagine quanto tempo essa estação serviu para o desenvolvimento de Aliança, a conexão dela com outros povos daqui, com outras terras, e está abandonada hoje. Quer dizer, foi esquecida a história de um lugar desse, com os trins abandonados, e vocês estão vendo aí. É uma oportunidade única, né? Não sabemos quando um dia vamos voltar aqui, mas aqui era o galpão, pessoal, ó. Galpão, armazém, né? Toda estação tinha uma... Geralmente, tinha um armazém. E fica aí, pessoal, o nosso apelo, fizemos a nossa parte, que é divulgar e mostrar para vocês, tá bom? É o praia onde a mora em meio, é, praia? Quando ele não veio mostrar para tirar foto de bebezão na estação, gente, a gente é no meio do mato aqui, no meio do nada. Vai a praia. E aí E aí E aí E aí Vou mostrar que é nada Isso é mato mesmo, não é arame não? Mato para arranhar não É o lado de lá que é arame Tá tranquilo Não bateu não, amor Bora, bora Foi mais uma novela aí De uma cidade de Pernambuco Que é Aliança, gente Aliança é bacana demais Gostei demais de conhecer A Aliança De ver e mostrar para vocês Essa cidade linda aqui Mais uma cidade de interior Depois a gente vai conhecer lá A capital, a cidade metropolitana Por enquanto a gente está por aqui Perdendo a gente Você que quer contribuir aqui no nosso canal Deixa aí, a gente deixa o pincel aí para vocês Quem quiser ajudar Então, gente, se você quiser ajudar o nosso canal Qualquer valor, qualquer coisa para ajudar na gasolina Para a gente seguir aí o caminho E mostrar Pernambuco Então, vem com a gente E vem de Fusca Olha o trevinho Olha o trevinho Olha o trevinho aí, gente Olha aí, gente Tá aí vendo? Então, a gente agora vai voltar para a Garpina Obrigado aí por tudo Vem de Fusca 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 Vem de Fusca